Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, Erasco Correia falando aqui do Porto Influência e recebi algumas denúncias dos moradores do bairro do Mota, Mota 1 e Mota 2 e eu resolvi conferir de perto, segundo o relato dos moradores, a rua está assim há mais de 60 dias e não tem condições dos carros passar, moradores para passar, que tem transporte, fica ruim e pela imagem dá para vocês verem que a situação está bastante precária é uma rua, digamos assim, totalmente abandonada olha para você ver, parte quebrada das ruas e segundo informações dos moradores a situação está bastante complicada porque não tem como trafegar olha para você ver como está essa situação aqui essa outra rua aqui, que eu olhei aqui, olha para você ver, também continua numa situação complicada dá para vocês verem nas imagens, que não dá para passar, os moradores que tem transporte não dá para andar nessas ruas, isso aqui é uma travessa quando eu cheguei aqui, você vê as crateras que abriu aqui, o carro não tem como atravessar essas ruas você está vendo aqui, olha para você ver como está vendo aqui, os carros tem que estar desviando dos buracos para conseguir trafegar olha a situação aí, é muito complicado o trânsito nessa região porque está uma situação complicada e as ruas naquelas regiões do bairro do Mota do bairro do Mota está muito complicada olha para você ver a situação totalmente abandonada segundo informações os moradores reclamam que já foi notificada a prefeitura já foi notificada a secretaria de obra e até hoje o secretário não deu sequer uma resposta nem por educação, o secretário não respondeu olha para você ver, tem como morar numa região dessa e as pessoas que tem carro, moto, vai passar como aqui olha o tamanho desse buraco e aí secretário de obra vai fazer o que? vai ser preciso algum vereador mandar ofício para a Câmara de Vereadores pedindo a Secretaria de Obra para fazer a Rua do Mota como sempre faz inclusive na Câmara de Vereadores, não estou generalizando mas a maioria só sabe mandar ofício cobrando só que nada faz então eu só queria entender porque essas ruas ficam abandonadas e os moradores têm completamente razão o que você acha dessas ruas? vai ficar desse jeito? obrigado Tchau.